Esse é um infográfico que está mostrando aí qual foi o aumento de buscas, né? Sobre o que as pessoas começaram a buscar bastante durante a pandemia de imagens, né? Social distancing, onde teve um aumento, virtual event, video conference, virtual tour, exercise at home, working from home, baking bread, geralmente 151%. This is an infographic about a healthy diet, healthy food, né? Como manter uma dieta balanceada, né? Keep your diet varied, reach meal, choose fruits and vegetables that last longer, plan your meals, use frozen fruits and vegetables. Então, infográfico é um tipo de texto que a gente já está acostumado a ele, né? Já vimos alguns infográficos aí. Ways to stay social desinfográficos, né? Esse aí é falando como se manter social durante a pandemia, durante esse distanciamento. A gente tem umas dicas aqui, ó. Start a new workout challenge, né? Começa um desafio de exercício, tenha com seus amigos. Play card games online, a FaceTime or Zoom call with friends to catch up, né? Uma chamada de vídeo, né? Go to Disney on screen, né? Ou então, outra visita virtual, né? Com um amigo, né? Que tem Disney personal view videos. Então, é tipo, você está fazendo uma visita virtual, né? Make a threat with a friend, over call and enjoy together. A ideia de fazer uma, algum bolo, alguma coisa assim, assar uma coisa juntos, né? E curtir juntos. Watch a movie with a friend by using screen sharing, né? Assistam um filme junto com seus amigos, né? Usando screen sharing. Você fez alguma dessas estratégias? Depois vocês vão me contar aí. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, ok? E aí, tudo bem com vocês, né? O ano de estudo doutorado do 9º ano do Ensino Fundamental, volume 6. Do you speak English? English Week 2. Estamos na semana 2, então, do PET 6. Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade. 9º ano, nome da escola, escola estadual. Professor Francisco Dias, pages 78 to 80. As atividades do PET, então, pages 78 to 80. Então, temos aí as atividades do PET. Na semana 2 desse PET 6, você leu parte do artigo da Unesco, Culture and COVID-19 Impact and Response Tracker. Um artigo que fala sobre o impacto cultural do coronavírus, né? O impacto na cultura sobre o coronavírus. Selecionamos mais de uma edição publicada, mais uma edição publicada no site da Unesco. Então, a gente tem esse Special Issue aí, falando um pouquinho. Vamos lá depois. Vamos olhar para as perguntas. 1. O artigo Special Issue nos fala sobre a necessidade do ser humano de se conectar com a cultura. Quais atividades canceladas na sua realidade pela pandemia estão impedindo a sua conexão cultural? Exemplos, teatro, peças típicas. O que está impedindo a sua conexão com a cultura durante a pandemia, né? Infelizmente, pelo distanciamento social. 2. Escreva três ou mais conexões culturais que você está sentindo falta. Eu quero, em inglês também, se possível, tá? Pelo menos o nome das conexões. 2. Entreviste sua família. 2. Entreviste sua família e amigos sobre quais eventos culturais, passeios, lugares e festividades eles mais sentiram o fato falta durante a quarentena. 3. Escreva as perguntas em inglês e português e registre as respostas dos entrevistados em inglês. Então, eles vão responder para vocês em português, mas vocês vão traduzir para o inglês, né? Se eles souberem falar em inglês, né? Você vai colocar a resposta deles na íntegra aí. 3. Algumas sugestões de perguntas para a entrevista. 4. Which events and cultural activities do you miss the most? 5. Where would you like to go when social distancing is over? 6. What daily activities did you miss most during social distancing? 6. Então, a gente tem algumas perguntas aí que vocês vão responder aí em inglês, tá? 6. Pergunte as perguntas em inglês e português e registre as perguntas. 7. Pelo menos umas 3 ou 4 perguntas, tá? 8. E fale com algumas pessoas, se possível. 9. É possível, claro, nesses negócios sozinhos. 9. 3. Agora que você já sabe quais eventos e locais, seus familiares e amigos, mas sentem falta. 10. Vocês vão conversar também online sobre isso, né? 10. Você irá utilizar sua criatividade para produzir um infográfico. 11. Então, você vai ter a resposta deles aí, né? 11. Pode usar um infográfico com porcentagem, se quiser também, assim como aquele que eu mostrei, né? 11. O importante é o que tem que ter um infográfico. 11. Ele tem que ter uma imagem, pelo menos uma imagem que lembre o que está sendo dito, né? 11. Que tenha relação com o que está sendo dito. 11. E números ajudam bastante na compreensão do infográfico. 12. E pequenas frases, né? 12. Que trazem as informações que você quer transmitir. 13. Para produzir um infográfico, o que é que acontece? 14. Informações que você coletou nas entrevistas. 14. Use sua criatividade para a produção. 15. Pode ter gravuras, colagens, dados numéricos, porcentagens, gráficos e outros recursos. 15. Observe um exemplo de infográfico. 16. Então, é relacionado com isso, inclusive. 17. O que meus amigos e família perderam mais durante a quarentena? 17. Quarentena. 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 17. A gente tem, ó, favorite activities. 18. O que a minha família sentiu mais falta, né? 18. Meus amigos e família sentiu mais falta. 19. Aí tem uma Sunflower aí, né? 19. Tem um girassol. 20. Porque o girassol, então, está outdoor, né? 20. Está do lado de fora, né? 21. É a ideia do que está sendo representado aqui, né? 21. A ideia de poder sair, né? 21. Então, por exemplo, favorite activities. 21. A gente tem, ó, go shopping, visit museums, theater, meet friends and family, go dating, né? 22. Parks, waterfalls, clubs, open fairs. 23. Então, a gente tem vários exemplos aí de coisas que as pessoas sentiram falta. 23. Places they want to go after quarantine, né? 24. Os lugares que eles querem ir após, né? 25. 75% miss meeting their friends and family. 24. Researcher Carla Alves. 25. 75% sentem falta de encontrar suas famílias e amigos, né? 25. Aí tem o nome da pesquisadora, né? 26. A Carla Alves, que fez esse infographic, né? 26. Façam um infographic de vocês, bem legal aí. 27. Bem bacana o formato que vocês vão escolher, a imagem que vocês vão escolher, né? 27. Let's take a look at the text. 28. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, rapidamente. 28. Special issue, né? 28. Edição especial. 29. The COVID-19 pandemic that continues to circulate around the globe, 29. A pandemia de COVID-19 que continua circulando ao redor do globo, 29. Is affecting almost every aspect of daily life, né? 29. Tem afetado quase todos os aspectos da vida diária, né? 29. É até difícil de falar uma coisa que não tem sido afetada por isso, né? 29. Incluindo a necessidade básica do ser humano de conectar a cultura, né? 29. Incluindo até a necessidade básica do ser humano de conectar a cultura, né? 29. Com muitas séries de herança cultural do mundo, né? 29. A nossa conexão com a nossa herança tem sido enfraquecida. 29. Com concertos, theater performances e community cultural practices interrupted or canceled, né? 29. Concertos, né? 30. Concertos, né? 30. A gente usa a palavra concerts em inglês para, tipo, não só para concertos, do jeito que a gente fala em português, né? 30. Geralmente, você está pensando em música e turdita, né? 30. Mas concerts, está falando sobre qualquer tipo de música, né? 31. A gente pensa assim, rock concert, sertanejo concert, ok? 31. Theater performances and community cultural practices interrupted or canceled. 32. Our connection with each other has been weakened. 32. Com esses locais interrompidos ou cancelados, a nossa conexão com os outros tem se enfraquecido, né? 32. Então, para pensar um pouquinho nessa conexão, melhorias dessa conexão, a gente vai conversar com algumas pessoas e fazer o infographic, ok? 32. See you next week. Bye, bye. 32. 32. 33.